E a Prefeitura de Erechim, através da Secretaria de Saúde, realizou mais uma estratégia da vacinação contra a Covid-19 nesta quarta-feira. Foram vacinadas as pessoas que têm 32 anos completos ou mais, além da aplicação da segunda dose da AstraZeneca para aquelas pessoas que já têm agendada a segunda dose na carteira de vacinação. A vacinação acontece exclusivamente na Central de Vacinação, que fica localizada na Rua Júlio Trombini, 634, no bairro Três Vendas, na antiga Fundação Cotrel. O horário é das 8h até às 17h, de segunda até sexta-feira, e no sábado das 8h às 14h. Lembrando que é preciso apresentar comprovante de residência, CPF, identidade, cartão do SUS e também a carteira de vacinação. Legenda Adriana Zanotto